Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Corinthians, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que é pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa aquele like marotaço pra tá fortalecendo a gente aqui dentro do YouTube, chega de enrolação, vamos falar um pouquinho do Corinthians, porque tem novidade podendo pintar no Corinthians nos próximos dias. Desde a volta do técnico Fábio Carilli, ele tem mantido um contato com o zagueiro Gil, o Gil tá demonstrando um grande interesse em retornar pro Corinthians, o Gil que tá atuando lá no Xandong Luneng da China, ele tá demonstrando interesse em voltar pro Corinthians já tem algum tempo, o Fábio Carilli já tá mantendo um contato com ele desde que voltou pro Corinthians no começo do ano, e o Junior Urso também, nos últimos dias, entrou em contato com o Gil, né, eles eram companheiros lá no Xandong Luneng, e o Gil também demonstrou esse interesse de retornar pro Corinthians aí nos próximos meses. Como todo mundo sabe, a janela, né, que europeia, ou lá de fora também, né, que vale também pro mercado chinês, vai abrir agora no final de maio, então, o Gil pode tá chegando no Corinthians aí no finalzinho desse mês, comecinho de junho, né, porque o Gil tá com o contrato lá no Xandong Luneng até o meio do ano, então, acabando o contrato do Gil, o Corinthians pode exercer aí a compra do Gil, e isso sairá de graça para o Corinthians, né, se o Corinthians esperar até no meio do ano, o Gil pode chegar de graça pro Corinthians aí, o Corinthians não vai ter que pagar nada pro Xandong Luneng da China, até porque o contrato do Gil vai ter terminado, né, o Corinthians vai ter que arcar só com as despesas do Gil, né, pagamentos, enfim, luvas, entre outros, e eu acho que pro Corinthians seria um baita do negócio, porque o Gil é um zagueiro muito bom, é um zagueiro rodado, é um zagueiro experiente, é um zagueiro que fez história no Corinthians, ganhou um brasileiro, ganhou um paulista, ganhou uma recopa sul-americana com o Corinthians, então eu acho que é um jogador que chega pra dar mais uma solidez ali naquela zaga do Corinthians, que na minha opinião já é um pouquinho forte, não é tão forte que nem uma zaga de um cruzeiro, por exemplo, de um Grêmio, não é forte desse jeito, mas eu vejo a zaga do Corinthians forte, com a chegada do Gil, essa zaga pode ficar muito forte, uma das mais fortes do Brasil, vamos colocar assim, porque na minha visão o Henrique é um ótimo zagueiro, eu tenho o Henrique pra mim como um bom zagueiro, um ótimo zagueiro, e o Manuel é um cara que tá se firmando ali também na zaga do Corinthians, só que hoje eu vejo o Gil um pouquinho acima, o patamar do Gil é um pouco maior do que o Manuel, sem sombra de dúvidas, todo mundo deve achar isso, até porque o Gil é um jogador que já atuou em seleção brasileira, já atuou em vários clubes, né, então o Gil é um zagueiro rodado, um zagueiro experiente, e eu acho que pro Corinthians hoje, seria muito bom trazer esse zagueiro pro Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil aí pela frente, tem o Flamengo, um jogo dificílimo, tem Copa Sul-Americana também, que o Corinthians tá brigando, então eu acho que o Gil viria pra fortalecer ainda mais esse elenco do Corinthians, que já é um elenco competitivo, na minha visão, o Corinthians tem um elenco ali pra brigar muito bem em mata-mata, o Corinthians tem um time muito forte no mata-mata, e na minha visão, com a chegada do Gil, se isso se concretizar aí no meio do ano, o Corinthians vai ganhar muito em qualidade ali na zaga, tem laterais bons, na minha visão, o Fagner é um ótimo lateral, né, e os dois laterais ali que vêm se revezando na lateral do Corinthians também estão dando conta do recado, então eu acho que a chegada do Gil vai fortalecer bastante essa equipe do Corinthians, o Fábio Carelli tá de olho, o Júnior Durso também tá dando uma especulada ali, tá dando uma esquentada nessa possível negociação, né, e a diretoria do Corinthians tá de olho aí nessa possível negociação com o Gil aí, que pode se concretizar nos próximos dias. Pra vocês ficarem por dentro dessa aí, de outras informações aí do Mundo da Bola, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nada, nenhum vídeo que vai ser aqui no canal, e deixa aquele like marotaço nesse vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do YouTube. Mais informações sobre o Gil eu venho trazer pra vocês aqui no canal, e é isso aí. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.